A gente conversa ao vivo agora com a Isabela Corrêa, que acompanha o caso desde o início, foi a primeira repórter ao chegar ao local do acidente nessa segunda-feira, e atualiza as informações para a gente ao vivo nessa terça-feira. Bom dia para você, Isabela. Um dia muito difícil o dia de ontem, né? Muito, foi muito desafiador, né, Marta? Um bom dia para você, a todos que nos acompanham. Nós chegamos com atualizações importantes sobre essa tragédia que aconteceu, então, já no domingo à noite, e que durante todo o dia de ontem nós acompanhamos bem em frente ao local desse acidente, na BR-376, já em Guaratuba. Agora nós seguimos acompanhando os detalhes aqui de Joinville, do norte do estado, porque foi daqui que foi encaminhada a única vítima sobrevivente que estava naquela van e que transportava, então, esses adolescentes atletas de remo que eram de pelotas do interior do Rio Grande do Sul. Além disso, também no Hospital São José, que fica aqui em Joinville, ficou internado um motorista de 30 anos responsável pelo caminhão que, infelizmente, causou todo esse acidente. Esse jovem recebeu alta já ontem à noite, por volta de 10, 10h30 da noite. A família veio buscá-lo, esse voo que foi feito, então, com emergência aqui para o norte do estado, família que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e recebeu apoio do governo do Rio Grande do Sul para fazer, então, esse translado. Eles chegaram pelo aeroporto de Joinville e nós temos imagens exclusivas que mostram o momento exato que esse jovem sobrevivente, o João Pedro Milgarejo, de 17 anos, quando ele foi, então, recebido pela família e encaminhado com a transferência com o apoio da Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Como eu disse, ele recebeu alta já era por volta de 10h30 da noite. Eu conversei com algumas fontes que tiveram acesso a esse adolescente, ele disse que não lembra de nada do acidente, então, a maior suspeita é que ele tenha realmente batido a cabeça com o impacto desse acidente. Nós ainda não temos detalhamento, ainda não se sabe como que ele sobreviveu, porque ele foi o único. E a gente, como mostrou ao vivo ontem, como a van ficou realmente completamente destruída e muito amassada, realmente se questiona como que esse jovem teve a sua vida salva. Tudo isso, é claro, vai ser investigado pela Polícia Civil. Ontem nós já informamos em primeira mão, aqui no SC Noir, que a responsabilidade de toda averiguação desses fatos seria da Polícia Civil de Curitiba. Eu conversei inicialmente com o delegado Edgar, responsável por esse caso, ele já tinha nos adiantado que iria investigar, provavelmente, como um homicídio culposo, ou seja, um culposo é quando não há a intenção de matar. A gente vai acompanhar agora mais detalhes, porque o delegado Edgar fala um pouquinho mais sobre esse processo de ouvir testemunhas e também sobre a questão do motorista de 30 anos. Vamos ouvi-lo. O inquérito policial já foi devidamente instaurado pela Polícia Civil, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações, uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias, para que a gente possa compreender a dinâmica do sinistro de trânsito. E com isso, você deu uma resposta justa e eficaz para a população e para a família das vítimas satais. Bom, só corrigindo a informação, então, no âmbito do homicídio doloso, quando há a intenção de matar e não ao contrário. Sobre as vítimas, foram confirmadas, então, nove vítimas. São sete jovens, um que seria o motorista dessa van e também o professor desses atletas. As informações que nós temos atualizadas é que o traslado dos corpos deve chegar já em pelotas por volta de oito a dez horas da manhã, partindo, então, do aeroporto de Curitiba, na capital paranaense, com destino já ao interior do Rio Grande do Sul. Vai ter apoio da FAB, da Força Aérea Nacional, para fazer todo esse translado das nove vítimas confirmadas, que são todas gaúchas. Além disso, também, a gente tem informação sobre o velório, que deve acontecer na sede do Clube Centro Português, onde esses jovens faziam as suas atividades, eles que faziam parte dessa ação esportiva, aquela era de cunho social. Eu conversei ontem com alguns colegas jornalistas de Pelotas e do Rio Grande do Sul, e eles frisaram como que esse projeto marcou muitas vidas, realizando o sonho de muitos atletas. Era um projeto que realmente fazia com que os jovens tivessem o desejo de estar presente nele, fazendo parte dessa ação que mobilizava a questão social, mas principalmente os sonhos de muitos jovens de ter carreira dentro do esporte, e que, infelizmente, ceifou a vida de nove pessoas por meio desse trágico acidente. Ao longo de toda essa manhã, a gente vai seguir acompanhando mais detalhes, porque ainda há muitas atualizações sobre esse caso, sobre a investigação e, principalmente, sobre o amparo que será dado a dezenas de familiares que perderam seus clientes queridos nesse trágico acidente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada.